Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Fórmula 1 217, bora lá! Hoje eu vou fazer aqui o grande prêmio de Monaco à noite, para isso eu vou utilizar aqui alguns dos carros modernos, tá? Porque são os pilotos oficiais, então fica melhor em um grande prêmio tão especial como é Monaco à noite. Gente, para quem é um pouco mais antigo no canal sabe, eu não gosto de Monaco, de 7 temporadas tivemos o Fórmula 1 2016, eu completei apenas duas corridas, então Monaco é uma pedra gigantesca no meu sapato, mas bora lá ver como está essa Monaco à noite. Estou pensando em ir ou com a Ferrari ou com a Red Bull, eu vou com a Ferrari porque eu fiquei bem frustrado de não ter corrido com a Ferrari em 2016, então vamos pegar aqui a Ferrari em 2017 para correr, já que a equipe que eu torço, né, e sempre torci foi pela Ferrari, então vamos aqui com o Vettel, vamos pegar aqui Monaco, Monaco, beleza, vou colocar apenas a corrida mesmo, tá? Vamos deixar 5 voltas, que é o máximo, né, antes de 25%, 25% vamos ter aí durante o nosso modo carreira, beleza? E claro, hoje sai vídeo aí do modo carreira, todos os dias estou soltando um vídeo pelo menos do modo carreira e pelo menos dois vídeos aí do Fórmula 1 2017, beleza? É que o FIFA logo menos já sai, o FIFA 18, logo menos saiu o PES 18, logo menos tem Life Strange, Destiny, então final de ano o canal vai estar bem ainda ativa, mais do que geralmente, né? Bom, vamos aqui então avançar e agora sim vamos escolher aqui Monaco à noite, vamos aqui em clima e horário, podemos personalizar, então temos ali ó, temos nascer do sol, manhã, meio-dia, tarde, pôr do sol, anoitecer, meia-noite e amanhecer. Caso vocês queiram alguma outra, né, algum outro início, horário de início de sessão, digam nos comentários, e eu vou aqui na meia-noite, podemos ver que aqui é escuridão total, né? Então vamos na meia-noite, vamos aqui selecionar, deixa eu voltar, ver se é só isso, classificação, beleza? É isso, mano, bora lá então para a corrida, ver como está Monaco à noite. Só antes, dá uma olhada aqui nas configurações, pediram para eu mostrar, então aqui ó, flashback, eu deixo ligado porque caso tenha algum problema, acaba a bateria como já aconteceu em 2016, então fatores externos, eu uso flashback, mas quem me conhece, acompanha as outras séries do canal, sabe que eu não uso flashback se eu bater na segunda volta do grande prêmio, no modo carreira, vai continuar assim, eu vou fazer um vídeo pequeno, eu não uso flashback, tá? Em caso de erros meu, tá? Temos aqui regras de parques ligado, temos aqui dano ao veículo, simulação, que é o mais top, né? Que é o que bateu, zoou, temos aqui regras de bandeiras ligado, temos aqui no rígido, que é o último também, e volta de apresentação está desligado, mas é por causa dessa opção, não dá opção de, nessa corrida, né? Na verdade, não dá essa opção de volta de apresentação, beleza? Bora lá então, para o início aqui da corrida, grande prêmio de Monaco à noite. Antony Davidson está comigo hoje, bem aquecido e seco aqui na cabine, como está? Ansioso para a corrida? Estou bem, obrigado David. Esqueci meu guarda-chuva no caminho para a cabine, então tomei um charcado, mas logo, logo me seco. Vai ser uma corrida interessante nessas condições, é óbvio que toda estratégia vai por água abaixo, desculpe o trocadilho, quando começa a chover. Tira-se o foco da eficiência aerodinâmica pura e preocupa-se mais com o equilíbrio do acerto e com a temperatura dos pneus. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Walter e Bottas se alinham na pole, e Lewis Hamilton está ao lado. E agora é a hora de ir para a pista. Beleza, vamos lá então, está muito bonita essa pista, merda. Não faça nenhuma besteira até a 1, vai ser loucura ali, tem de ficar longe de problema. Qual foi a merda? Que eu deixei essa chuva, mano, por que eu fui deixar a chuva? Tinha lá as opções, deixar clima, sequinho, de boa, para podermos ver de boa essa mona com a noite. Mas eu vacilei, deixei a chuva, ainda bem que os caras não têm medo de chuva, não tem um guarda-chuva aqui na Ferrari, a Crise chegou até na Ferrari. Bora lá, mano, para a corrida. Eu já vou mal em Mônaco, ainda mais à noite, ainda mais com chuva. Querem me ferrar muito, vambora. Largamos e largamos bem, hein? Largamos bem demais, calmou, calmou agora. Já deu uma batidinha ali atrás, hein? Eu mantigo ali na posição. Deu uma batidinha bem de leve, bem de leve, vambora. Caraca, caraca. Só espero não bater nas duas primeiras voltas, para o vídeo não ter cinco minutos apenas. Se você está vendo aí, não tem cinco minutos, tem mais, então de boa, passei para a terceira, ou não volta, pelo menos? A dificuldade que eu tenho, ah, não sei, eu não estou tendo dificuldade não, hein? O Bottas quase não está acelerando. Vou ultrapassar o Bottas, imagina o ultrapasso o Bottas ainda, cê é louco? Agora acelera, agora acelera, o problema é que pula no final. Pula pelo menos seco, pelo menos, eita, deu uma batidinha de leve. Ah não, 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 freca, 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 freca. Caraca, Bottas. Mano, eu vou ultrapassar o Bottas, eu não sei aonde. Eu não sei quem está mais lento, eu ou o Bottas. Também, velho. Aí, deu mais uma batidinha, sabe que soou? Não, está de boa. Calma, 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 vira, vira tudo. Boa, boa. Mano, que raça que eu estou aqui. Um pilotar na chuva em Monaco. Vamos lá, pelo menos uma volta completamos. Volta mais rápido aí no Bottas. Ah, mano, agora bateu, hein? Agora bateu, ficou amarelinha a asa ali. Estamos vendo pequenos danos na asa dianteira. Bem e leve até consertarmos isso. Não queremos correr o risco de piorar. Só vamos, dá para levar. Quando tiver amarelinho, dá para levar. Mais uma batida ali, já era. Olha essa curva. Pô, mas está bonitão, hein? Os prédios ali atrás estão bonitões, velho. Está, não, está linda, né? A pista à noite está sensacional. Olha o Transatlântico ali do lado. Muito da hora. Só que o problema é que é Monaco, né, velho? Por que não Itália à noite? Por que não, sei lá, Estados Unidos à noite? Ih, já cortei. Já cortei, fui penalizado, 2 segundos. Decidi sobre o seu tempo final no fim da corrida. Aquela curva, você erra ela, você vai embora. De uma tal forma que não tem como recuperar depois. Não teve nenhum aviso, né? Quando são cortes leves, são 3 avisos. Mas quando é um corte bem forte, como foi esse, é apenas um, na hora. Mas continuam valendo os 3 avisos, eu acho, né? Ok, pegue leve com o carro. Não podemos arcar com esse nível de dano. Se vira, Jeff, você é Ferrari, mano. Tem que arcar com o nível de dano. E chegar para vocês. Vou se retirar, boa. Vambora. Descer na volta. Eu acho que vamos completar o grande frame de Monaco, hein? Eu estou com grandes esperanças, segura. Eu tenho certeza que não sou só eu que tenho essa dificuldade. Digam nos comentários quem também tem essa dificuldade de pilotar em Monaco. E, velho, eu não odeio Monaco, por Monaco ser o que ela é. Eu acho uma pista lindíssima. Eu gostaria muito de acompanhar um grande prêmio lá. Então, se o príncipe de Monaco estiver me ouvindo, se quiser mandar uma passagem aqui, é nóis. Para mim, para mais um inscrito. É só um sorteio, mas nós dois, imagina? Da hora. Mas, mano, sem brincadeira agora. Eu adoro ver correndo em Monaco. Eu gosto de correr em Monaco. Pilotar em Monaco. Mas, se me convidassem para ir lá e pilotar um carro, eu tentaria também. Claro, né? Um carro normal, não de Formula 1. Vamos lá, segura, segura. Vamos para a última volta. Vamos para a última volta do grande prêmio de Monaco. Por enquanto, o carro não está ileso. Temos várias avarias, vários danos, mas... Estamos conseguindo completar. Vamos para, não, não é a última volta, não. É a penúltima. Nossa, imagina aquela frustração que veio agora. Próxima corrida, eu vou colocar lá na Itália também. Ah, não. Agora, meu, minha asa zoou. Não tinha zoado, agora. Está muito danificada. Estamos vendo uma forte perda de pressão aerodinâmica. Vamos fazer curvas agora. Corrida totalmente prejudicada. Chances reais de não terminarmos aqui a corrida. Está vindo um Hamilton ali, irado para cima. Está conseguindo fazer essa curva? Eu fiz a... Quantos por horas eu fiz essa curva? 20 por hora? Uma curva que geralmente faz a 60, talvez? 80? Não, 80, aquela curva morre. Tem que tomar cuidado com essa curva, que meu pico está zoado. Consegui trazer, consegui trazer o carro. O Hamilton está ali na frente, agora ferrou. Nossa. Mais uma punição. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. Está complicado, Jeff. Está complicado fazer curvas aqui, Jeff. Você acha que é fácil, Sr. Jefferson? Não, não. Mano, está impossível. Tá bom, vai colocando a minha conta aí. Seria obrigado a entrar no box. Não tem como completar mais uma volta sem o bico ali. Sem asa, né? Vamos lá, trocar rápido. Vamos trocar rápido. Troquei o bico inteiro. Só vamos. Vai, 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 vai. Não, não voltaram em último. Não voltaram em último, por favor. Pior que não completar a corrida é completar em último. Vamos voltar em último, hein? Vou voltar brigando, vou voltar brigando. Vou para cima. Voltamos em último. É claro que foi uma parada, né, Jeff? Não temos mais paradas programadas. Bom, quando você volta, sai daqui, ó. Pega uma curvinha boa. É, não combina comigo. Pelo menos temos um bico novo aqui para estragar de novo. Nossa, passei raspando demais ali agora. Vamos lá, não quero treinar em último, não. Deu uma batidinha ali já. Vou chegar, vou chegar no pau, meu. Vamos chegar no pau, meu. Quero ver só onde eu vou ultrapassar ele, né? Tem que ser no túnel, não vai ter jeito. Ih, meu combustível acabou. Meu combustível acabou, mano. Que legal, hein? Caraca, eu estou esquecendo toda hora do combustível. Ah, eu não estou em último. Tem um Edson ali em último. Agora vocês vão poder conferir um pouco mais de Mona com a noite, porque estamos a 5 por hora aqui. Na verdade, 63, ó. 63 é o que vai meu carro hoje em dia. O carro de fora não sei combustível, eu ando igual meu carro. Caraca, sempre estou esquecendo do combustível, mano. Nossa, tomei. O que aconteceu? Avisa que está bem. Tomei nas costas. Ó, primeira vez que eu levei nas costas e achei legal. Sabe por quê? Porque no 2016, 2015, os caras podiam bater nas suas costas com a maior força do mundo que não zoava o carro. Agora não. Zoou meu carro, deu PT no carro. Vamos ver aqui em outra câmera. Pô, achei bem legal isso, hein, mano. Achei muito legal. Vamos ver de novo, ó. Não saiu nenhuma roda. Pelo que eu estou vendo, não saiu nenhuma roda. É, arregaçou, sei lá, motor, arregaçou por dentro o carro. As rodas ficaram porque ele bateu bem no meio, né. Vamos ver em outra câmera aqui. Pô, foi legal, mano. Foi legal ter acontecido isso. Que essa era uma dúvida que eu tinha. Vou usar aqui uma outra câmera. Pô, mano, ele bateu lá atrás antes, ó. Ele bateu lá atrás. Vamos ver como ele estava vindo, ó. Não, não é esse. Deixa eu pegar a câmera certa. Tá, agora sim, ó. Ele veio, bateu primeiro e bateu bem no meio. Exatamente no meio, ó. Bem. Por isso que não caiu a roda, mas voltou no nosso carro. O carro dele, ele perdeu ali a asa, né, o bico. Só que não quebrou as rodas porque ele bateu bem no meio mesmo. Então tá aí, mano. Primeiro acidente, é um acidente forte mesmo aqui no Fórmula 1 2017. E achei legal. Bater atrás, então, agora não é mais uma garantia, né. Bateu atrás, já era. Vai zoar. E tanto o carro da frente quanto o carro de trás, os dois vão zoar. Foi bem legal. Então vamos aqui voltar. Vamos aqui abandonar a sessão. E vamos lá. Essa foi grande prêmio de Mona com a noite. Lindo, né. Os fogos, o iate, vai dar uma pista, uma bosta. O Vettel aí sai chateado, mano. Comenta nos comentários, Jeff. Jeff. Corta. Saiu o Vettel saindo... Triste, né, mano? Tá no chateado, envergonhado. Diga nos comentários, Jeff. O Vettel, o que aconteceu com você? Grande vitória para a Mercedes hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje. É um acerto muito equilibrado em pista molhada. E com ele, os pilotos têm confiança para partir para cima. Com essa confiança, você acelera antes, freia mais tarde e avança bastante. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Breckham. Depois de mais um excelente grande prêmio. Beleza, tá aí então. Vitória do Bottas, da Mercedes, aqui em Mônaco à noite. Segundo lugar aí para o Hamilton. E terceiro lugar, eu não estava olhando. Eu acho que é o Ricardo. Pelo porte físico, eu acho que é o Ricardo. Verstappen, né, estou encorpado assim. É o Ricardo mesmo. Não estava olhando antes. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Vou votar no Lance Stroll, com uma corrida de qualidade de ponta a ponta. Pode se orgulhar. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Anthony e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. Beleza, galera. Então é isso. Esse foi o grande prêmio de Mônaco à noite. Espero que vocês tenham gostado. Foi legal, né? Ter acontecido o que aconteceu no final. Pois assim, agora sabemos que bateu atrás. O carro que bateu atrás vai zoar, mas o da frente também vai zoar. E como eu disse, não tinha isso desde o... Não sei qual Fórmula 1. 2015 não teve, 2016 também não teve. Voltou agora no 2017. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso você é inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho